A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Houve cá, já na Universidade, já morreram todas. Uma dessas senhoras que entravam, caparinhas e rapazes que entravam as récitas, que é lá, eu tinha, uns três anos, é a primeira récita. E eu fui recitar, e a três anos. Claro que as outras pessoas eram, as outras cidades eram de gente adulta, não é? É, chamá-las récita, era variedade de textos altos ou coisas diferentes, peças de piato, e danças, danças, muitas delas ligadas à vida do campo. Eu tenho lá uma fotografia em que estavam, era um grupo de ceifeiras, estavam com a Florence, e a canção era das ceifeiras, a dança era das ceifeiras, outra das montadeiras, outra das vendimadores, havia, normalmente, outras vezes, canções folclóricas, conhecidas, as pessoas cantavam e dançavam, mas dessas das ceifeiras, tenho lá uma fotografia, todas as que lá estão, já faleceram. depois, na minha geração, tínhamos as récitas escolares, entretanto, depois dessa época, e era uma prima nossa que organizava, podia a procuração das professoras, que estavam cá, que estivessem cá na altura, e assim, depois, entretanto, houve necessidade de restaurar a igreja parcial, estava muito estragada, então, houve o texto de ofrendas, outras coisas, e tudo que se pudesse de atividades, para fazer dinheiro, realizava-se, não é? Então, as récitas eram uma oportunidade para isso. E os jovens juntavam-se, normalmente, outra possibilidade, era outro grupo, era outra gente, não é? E ainda eu, e na minha média idade, chamava-me da minha tigela, 14, 15 anos, 13, 15 anos, era eu e as outras adultas. Eu entrei numa peça em que eu fazia papel para a teta, eu era garota, outras adultas, essas crianças, são senhoras que estão por aí, moram cá, muitas delas. E então, era um assalto, que iam fazer, aqueles assaltos camamalexos, que levavam para a casa das pessoas, depois, soltavam-se tudo. E depois perguntavam-me a minha, a minha opinião, a tu, Rosita, o que é que dizia? Elas combinavam umas para as outras, eu estava sentada num palco, assim, um cantinho, porque, e perguntavam-lhe, tu, Rosita, agachas bem? Não sei, estou muito constipada. Quer dizer, quando eu dizia isto, a gente ria de lá, é mesmo para isso. Pergunto tudo, todas as vezes que me perguntassem, qualquer coisa, a minha resposta era sempre, estava muito constipada. Veio tanto, houve, tanto que houve essa récita, vi ela de, estou a ter de cabeça, veio tanto do lado, que depois não puderam entrar, porque a casa era pequena, não tinha mudado, havia um salão grande, mas, de qualquer modo, as pessoas estavam todas, em cima das outras. e houve, depois, várias récitas. Depois disso, houve outra etapa, já de outra geração, de outras mais velhas, de, mais novas do que eu, umas da vida, outras mais novas, que também traz de salão. Então, estava cá, um padre, que era a Dada Gorda. E a Dada Gorda, era, natural, do senhor, que era o senhor Paiva, do guarda-roupa Paiva, do parque Maia. E então, esse senhor, disponibilizava toda a roupa, que fosse necessária, para as récitas. Então, iam, nossa prima e outra senhora, ao guarda-roupa Paiva, trazer essas récitas, já tinham, lufatos, muito bons, lufatos todas apropriadas, e tudo isso. E estava, em um, pedido nosso também, é acordealista, e a mulher dele, é da, dançarina, de folclore, mas clássico. E então, ensinou, ele tocava muito bem, e ela, ensinou a dançar, várias danças, a dança da camacha, os caracolitos, a valsa da meia-noite, sei lá, e corros, atrás da barba-roupa Paiva, aquele era mesmo, muito bem assaiados, muito bem, muito, bem apresentados, porque íamos, depois íamos, repetir ao, ao vilar, e ali a gavinha, ainda íamos, representar essas terras, e se puseram um pouquinho de dinheiro, que era para, para as obras da igreja, não é? no primeiro ano, portanto, eu tenho 79, essa récita que eu me lembro, antes disso, acho que não tinha ali, 79, portanto, 76, essa primeira, que eu li, dos temas, que eram muito ligados, à vida do campo, não é? à agricultura, as mulheres trabalhavam com o campo, e os homens, eram as mundas, eram as cefas, eram as lindinas, e isto, os homens, depois, participavam as senhoras, de cavar, não, mas estes tremendo, portanto, ah, eu também, nessa primeira, um alto, era do cavador, também, a meter o alto, e o senhor, eu fiz um papel muito interessante, lá nisso. Depois, mais tarde, já eu tinha 12, 14 anos, portanto, aí, há 60, não é? 60 e tal. Depois, menos, há 40 anos, e há 50 anos, essa tal, do guarda-roupa Paiva, nos foi nos anos, há 50 e tal, 50 e tal, mas, essas foram, foram várias, não é? são? 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 Obrigado.